A Prefeitura de Goiânia, por meio da Defesa Civil, comunica que mediante as notícias da previsão de grande volume, a população não deve baixar a guarda. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. Olha só o alerta do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, ainda é de muita chuva para boa parte do estado, inclusive em cidades da nossa região. E pensando nisso, a Defesa Civil da cidade de Goiânia emitiu algumas orientações. Dentre elas, pede que as pessoas evitem de sair de locais seguros durante a chuva, que elas aguardem a intensidade diminuir ou até mesmo a chuva terminar. Pede também para as pessoas não se protegerem ou estacionar veículos embaixo de árvores ou próximo a torres de transmissões por risco de descarga elétrica. Também as pessoas não devem arriscar em atravessar ruas ou áreas alagadas, tanto a pé quanto em veículos. Também não deixar crianças brincarem na chuva ou enxurradas, pois há risco de doenças quanto de acidentes. Também pede para que desconecte os aparelhos das correntes elétricas para evitar curto-circuito. Caso se a residência estiver em risco de alagamento ou desabamento, a orientação é entrar em contato com a Defesa Civil da cidade. E há um número de plantão que é o código de área 33-998-16-6515. Ou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. E no caso de Goiães, o número da corporação é o 33-3421-3944. Outra orientação também é evitar área de desabamento e, ao perceber qualquer movimentação de terra, procurar um local seguro. E de acordo com o site Climatempo, a previsão para esta quinta-feira para Goiães é de dia frio e pancadas de chuvas durante o dia e a noite. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigado, Miguel.